Quer ganhar um Nintendo Switch de graça 0800 fácil fácil? Acesse o primeiro link na descrição, segue nós na live, participa lá, que você participando das lives lá de vez em quando, entrando lá batendo papo com a gente, você já está participando, vai concorrer ao Nintendo Switch, enquanto a gente conversa e bate um papo lá. Então acesse o primeiro link na descrição e vambora. E se você quiser aí promoções boas em jogos da Steam, acesse a Green Band Game, trazendo uma boa promoção de Halloween, com vários jogos com ótimos descontos, muito mais baratos que na Steam, e o melhor de tudo é que você ativa esses jogos na própria Steam. Então acesse o link aí na descrição e dê uma olhada lá também. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar dos troféus, porém troféus que você não consegue na raça ou na habilidade, quer dizer, alguns até na raça, mas esses troféus ficam muito mais fáceis, ou simplesmente a única forma de consegui-los é se você comprá-los. E não falo comprar dentro do jogo, tipo no Nier Automata não. Comprar com money de verdade, na vida real. Pois é, tem coisas que você precisa ter no jogo pra conseguir ali o troféu, e essas coisas que você precisa ter no jogo que você precisa pagar din-din. Então hoje nós vamos comentar sobre esses troféus, talvez pior que os troféus online, na minha opinião, isso quando junta os dois, né? Enfim, então vamos comentar sobre esses troféus maravilhosos antes de começar o vídeo. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, poste um banquistinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com Destiny 2. Destiny 2 tem um evento que acontece anual que se chama Moments of Triumphs, que basicamente te dá pontos, né? Você ganha coisas em relação a algumas conquistas que você fez no jogo. Então, por exemplo, você zerou o jogo, a campanha principal, você ganha tal quantidade de pontos. Você craftou tal itens dentro do jogo, você ganhou tal quantidade de pontos. Basicamente aí pra induzir a galera a fazer algumas conquistas dentro do jogo e ganhar nesse evento pontos relacionados a isso. O grande problema é que o primeiro Moments of Triumph, lá do Destiny 2 na época, deu bastante o que falar, muita gente ficou bem tiltada, porque essa conquista em questão era um tanto zoada dentro do jogo. Zoada até demais. Por quê? Porque os caras quiseram vender uma parada dentro do sistema de conquistas que era pra ser um evento do jogo. Sim, basicamente uma das conquistas era você ter a edição limitada do Destiny. Algo que nem todos os jogadores que estavam jogando aquela versão possuíam. Alguns possuíam versões diferentes. Ou seja, dentro daquela conquista, pra você conseguir 100% dela, você precisava comprar novamente o Destiny. Olha que bagulho sem sentido. E muita gente reclamou demais disso aqui, porque a galera mais viciada, mais assídua do jogo ali, já tinha conseguido todos os achievements, todas as conquistas, com exceção daquela. E olha que pisona ainda. Mesmo os que possuíam a edição limitada do jogo, estavam bugados. A conquista às vezes não ativava pra aquela pessoa. Então mesmo a pessoa tendo a edição limitada, e provavelmente teve gente mais eufórica ali, que comprou pra conseguir as conquistas, ainda pode ter tido a conquista bugada. Obviamente que isso aí foi muito negativo ali, que eles decidiram remover do evento, então eles tiraram, e nos próximos eventos, que é anual, esses triumphs, simplesmente esse tipo de conquista aí não apareceu nunca mais. É, que bom, né? Os players venceram, pelo menos. Outro jogo em questão aqui, nós temos o Beautiful Katamari. Esse jogo, ele é um jogo um tanto peculiar, ele é até legalzinho, sabe? É um jogo onde você simplesmente vai colando, rolando, colando objetos, e as coisas vão crescendo, ficando absurdamente astronômicas, você vai colando prédio de cidade e tal. É um jogo um tanto diferentão, e tem uma série de levels diferentes, totalmente diferentes um do outro, e por aí vai. Entretanto, por aí, todavia, existem algumas conquistas ali, do jogo que você precisa de levels extras. A conquista basicamente pede pra você baixar os estágios, baixar aí algumas fases e pegar todos os coletáveis aí, dependendo das fases baixadas. Porém, as fases baixadas são fases, obviamente, de DLC. E todas as DLCs do jogo são pagas. Embora seja um valor bem baixinho por DLC, tipo um, dois dólares, ainda assim, é uma espécie de troféu em que você consegue apenas se você desembolsar um din-din. Tem que baixar um tostão aí pra você jogar os levels de DLC e aí conseguir pegar suas conquistas pomposas. Pois é, os caras tentaram ali forçar ainda os caras que eram em troféu a comprar DLC na semi-caradura mesmo. É isso aí a vida, né? Esse aqui é um daqueles troféus que você vai demorar, dependendo aí da sua sorte, horas e horas e horas pra você conseguir, a não ser que você pague. Então, muitos acabam se tornando aí um tanto tentáveis a dar uma comprada nesse jogo. E o pior é que mesmo você comprando ainda é muita coisa baseada em sorte. Esse troféu, inclusive, já entrou na lista de troféus que você precisa de muita sorte, que é o troféu chamado Cat Fight, lá do Injustice 2. Isso porque, né, esse troféu, ele tem uma conquista um tanto simples que você tem que derretar a chita com a mulher gato usando ali um final hit da habilidade da mulher gato que se chama Cacal, né? Então, você precisa apenas usar essa habilidade aí da mulher gato. O problema é que as habilidades estão todas vinculadas às benditas e maravilhosas, só que não, lootboxes do jogo. Alguns pegaram de primeira, outros estão até hoje aí jogando e jogando o jogo na tentativa. Embora, óbvio, que muitas dessas lootboxes você consegue jogando o jogo, isso é num ritmo muito, muito, infinitamente mais lento do que você desembolsar grana em pacotes e ficar abrindo as lootboxes tentando conseguir isso daí. Então, basicamente, é uma conquista que fica infinitamente mais fácil se você desembolsar um money na alegria de viver para os caras. Pois é, é uma conquista um tanto tosca, porque você depende da sorte e sua sorte depende de coisas que são pagas também ou que você fique horas e horas farmando mais de 200 horas ou tem gente que joga até hoje um just e nunca droppou isso. é complicado, né? E nós temos aqui o jogo The Culling. Nós comentamos sobre ele, não sobre troféus, mas sobre a mecânica em geral do jogo, como ela funciona à base de microtransações um tanto toscas. Esse jogo de Battle Royale ele tem uma série de conquistas e pelo modelo de microtransação que esse jogo adotou, as próprias conquistas dele acabam sendo pagas para você conseguir ou, sei lá, você vai ficar uma eternidade jogando para conseguir algumas delas. Isso porque qual foi a estratégia linda desse jogo, né? É maravilhosa, os caras aí que tem as ideias que eu não entendo, né? Os caras foram lá e falaram, ó, vamos fazer um modelo diferente, você vai pagar para jogar as partidas. Você vai ter uma partida grátis por dia, o resto das partidas extras, né? A não ser que você ganhe, você ganhava uma a mais, enfim, o resto das partidas extras você tinha que pagar, acho que era um dólar, um valorzinho ali, enfim, você tinha que pagar para jogar partidas extras no jogo, o que soa um absurdo, né? Então você podia comprar pacotinhos de partida e blá blá blá, o que por si só para você conseguir as conquistas você precisava pagar porque tinha conquistas que tipo assim, você tinha que ganhar uma partida online, você tinha que sobreviver não sei quanto tempo somados nas partidas, ou seja, são conquistas baseadas em um jogador que joga regularmente e para você jogar regularmente você tinha que pagar. Se você for jogar uma vez por dia, você provavelmente desde 2016, que acho que foi o lançamento desse jogo, você estaria até hoje jogando para pegar as conquistas, então não faz o menor sentido. Então, em geral, eu considerei assim, as conquistas desse jogo você tem que pagar para conseguir, não tem para onde fugir, mas não a conquista em si, sim, a mecânica toda do jogo para você conseguir as conquistas é paga, o que é triste, né? O sistema dos caras é irreal, irreal, um negócio muito louco. Enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, fui!